Presidente do PDT, como estão as negociações com o PSB? Avançando, nós temos um diálogo permanente, não só com a direção nacional, com as bancadas federais, como também com cada dirigente estadual. E é no processo que eu costumo dizer o seguinte, a água do rio desemboca no mar. Nós vamos esperar essa água do rio desemboca no mar. O senhor é o PSB ou tem outra conversa com o Centrão de Vinicius assim também? Olha, o Centrão é outra conversa que está acontecendo em paralelo pelas lideranças com o PDT, comigo, com o CID, com o próprio CID. Nós estamos trabalhando em cima de um projeto. Nós, no dia 20, vamos lançar 12 pontos desse projeto para, quando eleger o CID, eleger também o que chamamos de programa de governo para ele. Então, a partir desse momento, todos os partidos que quiserem aderir esse projeto, que é um projeto nacionalista, desenvolvimentista, brasileiro, capital nacional, para produção, para quem quer gerar emprego, vai poder aderir porque esse é o melhor projeto para o Brasil. A conversa é com o DEM, é com o Partido Progressista, são agremiações também envolvidas na Lava Jato, não é um contraditório ao discurso do Ciro, não? Não, não é. Nós somos o time Leónel Brizola. Nada nos compromete.